Carro Mendes, agora aqui na Monsenhor Gersino, estou em Joinville, na verdade eu estou na JJ Batidos, que atende todo o estado catarinense. Você quer comprar um carro e quer um preço bacana, não importa se ele é batido ou não, então vem para JJ Batidos, porque aqui tem o veículo batido, que você leva para preparar com quem você quer preparar, a hora que você resolver preparar, e tem também o pronto, o pronto inclusive Django, dá financiamento de 100%, agora no SBT para toda Santa Catarina, vamos vender muito mais, bom dia. Bom dia Fábio, bom dia a todos, com certeza, e todos os nossos carros que estão prontos, financiam 100%, tá? E tem também a facilidade de você parcelar no cartão de crédito o batido. Muito bem, confere então comigo, a primeira oferta da JJ Batidos, eu tenho para você, aqui na JJ Batidos, este Hyundai i30, é 1.8 câmbio automático, este é um 2015, com kit multimídia, vai com GPS, rodas 17, tá impecável. Este não é batido, financia 100%, por apenas 41,900, eu disse, 41,900. Agora, olha só, esta aqui é a Sorrento, é uma EX2, é uma 3.5 motor V6, 2015 é o ano, esta não é batida. Tem teto solar, bancos em couro, baixíssima quilometragem, vale a pena vir conferir, financia 100% de 100 mil, que é o valor dela de mercado, ela está na promoção por 69,900. 69,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, pois a JJ Batidos entrega o seu veículo em qualquer parte do território catarinense. Mais uma super oferta, fica de linha, este é 1.8, é um Essence Doogic, é um 2016, vai com IPVA paguinho. Este é um batido, de 46 mil, por apenas 24,900, eu disse, 24,900. Agora, olha só, este Renault Fluency, é um 2.0, é um Dinamic, 2014 é o ano, é um completão. Este é batido, precinho especial para você fechar negócio, só 24,900, eu disse, apenas 24,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da JJ Batidos, que entrega o veículo para você. em qualquer parte de Santa Catarina. Agora, olha só, este Kia Cerato, é um SX3 1.8, é um Flex 2014, este é um veículo batido, ele vai com ar digital, câmbio automático, controle de som no volante, piloto automático, é uma nave. IPVA 2019 paguinho, por apenas 26,900, 26,900, o melhor é que ele está na cor do amor. Cor do amor, vale a pena, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Corsa Max, este é 1.0, é um completo 2009, financia 100%. Você nem mete a mão no bolso, nem precisa mexer no escorpião que você possui no bolso. Este dá parcelinha de apenas 599, 599 de parcela. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Agora, olha só, este Golf, ele é completo motor MI, é um motor 1.6, ele vai com IPVA 2019 pago, 2002 é o ano, financia 100%, não é batido, por 14,900, apenas 14,900. Agora, para fechar as ofertas do JJ Batidos, que atende toda Santa Catarina. De qualquer parte do estado, você pode mandar mensagem. Nós preparamos para você, este Nissan Center, este V2.0, cabe automático, é um 2016, vai com IPVA paguinho, bancos em couro, 20 mil quilômetros, rodados, baixíssima quilometragem, financia 100%, de 59,900, por 44,900, é 15 mil de desconto real neste veículo. É só mandar mensagem para o WhatsApp que está na tela, que vocês entregam em todo o estado, né Django? Positivo, Fábio, entregamos em todo o estado e este veículo está com uma super promoção, está pronto, só vir para cá. Muito bem, quer um veículo batido ou não, então vem para JJ Batidos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Obrigado. Obrigado.